Tô, show de bola, Jefferson, vambora, vambora, vamos acelerar que a gente já perdeu muito tempo aqui, ó Ivoneides, Carol, seja bem-vindo, Isaías, show, minha imagem tá melhor, claro, eu sou bonito, né, então acontece tudo isso Legal, Richard entrando, hoje nós vamos falar sobre propósito e a ideia era fazer, o propósito era fazer no perfil dele Mas ele não conseguiu, nós não conseguimos, então estamos aqui no meu, então você vai clicar no aviãozinho que tem aí perto dos comentários E você vai começar a chamar o pessoal pra vir pra essa live e falar assim, cara, venha, hoje não vamos falar sobre nenhuma área específica Vamos falar propósito de vida, talvez você tá aí na sua casa pensando o que você vai fazer da tua vida por causa dessa quarentena Por causa dessa ideia, quem sabe, dê um insight, estalha alguma coisa pra você descobrir o teu propósito Richard, tá melhor agora? Fala, professor! Eu acho que agora tá fato, agora tá de boa aí O problema é que você tem que reclamar com o Marco O Marco, o Marco, o Martinhos, mas que é o brother, vamos lá Então tá bom Pessoal, convido o pessoal pra começar pra entrar na live, vamos lá que a gente já perdeu muito tempo Eu tô sem meu cronômetro aqui, meu cornômetro Mas a gente sabe que a gente tem uma hora aí pro Instagram não sacanear nós Certo? Vou chamar a galera de novo aqui, que eu chamei ela pelo meu Pode ser que eles tenham entrado, vamos de novo aqui, vamos lá Essa galera que vai ser foda Zuckerberg, olha só, velho Ô, Léo, me deu um branco aqui, cara Ih, o cara, eu e ele estamos assim, ó Nossa, hein? Richard, manda a bola Tá tão próximo do cara, esqueceu até o nome do cara É, não, então Porque quando a gente é próximo A gente chama pelo apelido, né? Tenho certeza que você não sabe o meu nome inteiro, por exemplo Entendeu? Não, não Não, aí, ó Tem razão, tem razão Fala aí, a Devi Grande saxofonista, o melhor do Brasil, hein? O cara é bom, né? Bom, o Renan Mas vai ser o seu convidado Você tá com o barco, hein, velho Você tá com o meu, mas você tá com o barco, tá? Então, vamos lá Eu queria só que você desse uma esplanada aí, cara Apresenta pra galera aí Quem que é o Renan Oliveira É... Só pro pessoal poder saber Realmente Sobre Sobre o propósito Legal Bom Eu sou o Renan Eu sou o Renan e eu trabalhei a vida inteira com TI Então eu sempre trabalhei com máquinas Mas eu trabalhei com máquinas Por causa de dinheiro Mas sempre o que eu amei É trabalhar com gente Então depois que eu construí a minha carreira Tive uma carreira consolidada Conseguia voar pra outras áreas, né? Na verdade, meu pai me direcionou sempre Numa área que eu pudesse primeiro me fixar profissionalmente Pra depois sonhar E daí eu acabei Indo pro que eu amo mesmo Que é a minha proposta de vida Minha missão Então eu comecei a... Faz uns 12 anos que eu faço treinamento Palestras, mais ou menos Comecei um pouco antes de começar Uma ONG que eu faço parte E lá a ONG também foi uma escola, né? Onde eu fui colocando todo o meu conhecimento aprendizado E formando um modelo Pra lidar com as pessoas Pra transformar a vida das pessoas E daí até o momento que eu decidi Viver o meu propósito Viver quem eu sou E o resto disso é tudo consequência Então a gente vai encontrando pessoas incríveis no caminho Dentro do meu propósito encontrei a Bianca A mulher da minha vida Em cima disso eu formei minha família Tive meus filhos Conheci grandes amigos E eu sou muito feliz, muito grato De poder fazer a alma que a gente ama, né? Porque as pessoas, eu sinto que tem muita gente frustrada Que não consegue, de fato, fazer o que ama E faz por uma obrigação moral, social E conjugal Um monte de coisa, né? A mulher manda Ele se vê obrigado a ter que sustentar a família A ter que fazer as coisas que ele não gosta Então eu tenho uma vida muito boa E quando eu conheci a inteligência emocional Virou a chavinha, assim, né? Porque eu sempre fui muito explosivo Muito nervoso Eu trouxe essa bagagem dos meus pais, né? Porque tinha muitas brigas Quando eu era pequeno E o meu pai sempre foi muito nervoso Muito irritado Então você convive com aquilo E chega uma hora que você tem que ir aprendendo A lidar com as suas emoções E não controlar De fato É a hora que você vai explodir Não tem o que fazer, né? Eu sempre falo Se alguém for te assaltar Você não vai ficar zen, né? Por mais inteligência emocional Que você tenha na tua vida Então Mas você Quando você começa a entender Você sabe pra onde você pode ir O que você pode fazer com isso Então Esse sou eu Eu sou responsável pelo Instituto Brasileiro De Desenvolvimento Humano Eu sou Eu sou especialista em inteligência emocional Uma das minhas grandes expertises É a hipnose Eu me encontrei na hipnose Eu vi uma possibilidade De transformar a vida das pessoas De mudar De poder ressignificar De uma forma rápida Ética É Trazendo valor pra isso E Eu amo fazer isso Eu amo lidar com as pessoas Eu amo treinar As pessoas Eu amo ser professor Eu amo lecionar Então Eu sou Esse sou eu É E é isso Eu sou muito feliz Porque eu encontrei O que me motiva Que é o que ele vai falar hoje Massa Galera O Renan Eu fiz o meu curso De treinador comportamental Com o Renan É É um curso muito foda Muito massa mesmo Que Me abriu os horizontes Eu já tinha treinamento Quando eu conheci o Renan E eu falei No final Quando a gente dá Um depoimento Do curso dele Falei Cara Por um lado foi bom Porque eu aprendi muita coisa Por outro lado foi ruim Porque eu estou desfazendo Todo o meu treinamento E reconstruindo ele Todo novamente Graças aos conhecimentos Que eu aprendi com você Então é um cara que Tem a minha confiança Eu confio muito no Renan De verdade mesmo Ele sabe Sempre que quando tem um labrão Que eu ligo pra ele Eu falo Véi Estou precisando de fazer Tal coisa Que eu faço E ele está sempre Sempre sorriso Pra poder Me ajudar Eles contam os puxões De orelha Mas a gente vai aprendendo E vamos tocando o bar Renan Seguinte As faixas A galera fica intrigada Tipo Não sei qual Qual é o meu propósito Não sei o que eu faço Não sei se realmente Eu tenho um propósito Na vida Se é obrigação Do ser humano Eu ter um propósito Na vida Sem propósito Eu não serei feliz Como isso funciona Qual o seu ponto de vista Com relação A essa situação De ter propósito Ou não E se não tem O que isso pode causar Na vida da pessoa Primeiro a gente precisa Entender o que é propósito Porque o propósito Ele vira um chavão Como se fosse Um desculpa Muito obrigado A gente fala meio A torta de direita Então as pessoas Elas falam O propósito O propósito Nem sabe o que é isso Não sabe nem Acha que é alguma coisa Às vezes a pessoa Acha que é um objetivo Uma meta Algo que ela tem que alcançar Ou algo Que compense O esforço Recompense o esforço Delas E etc Basicamente é Eu sempre falo Eu gosto muito Da parte de Você entender um pouco A etimologia Das palavras Quando a gente fala Em propósito No latim é assim O que eu coloco Adiante O propósito É o que está Adiante de mim Basicamente é isso Que é o propósito O que eu vou colocar Diante de mim O que eu vou colocar É como uma coisa Que vai me movimentar Que vai me mover De alguma forma É E daí buscando Assim Se você for entender Um pouquinho Da história Há muitos anos atrás Na era industrial Eu sempre falo isso Nos meus cursos Eu falo As pessoas Elas faziam As coisas Sem saber Por que elas Estavam fazendo Sempre O trabalhador Ele fez O trabalho dele Em Em busca do dinheiro Por salário Então ele fazia O trabalho E recebia o dinheiro E nem Não entendia Por que ele fazia E daí tem um conceito Que eu Puta Eu sou fascinado Eu não sou comunista Nem socialista Eu amo capitalismo Eu amo ganhar dinheiro Eu sou um cara Que Eu invisto Na bolsa de valores O cara mais O cara comunista Nunca falei isso Na vida Mas Karl Marx Ele é um cara Que Eu vejo muito valor Porque O que ele fala Que eu acho bonito Que ele fala assim O trabalho Ela é a expressão Da natureza humana Quando eu falo Que o trabalho Ela é a expressão Da natureza humana E quando o homem Perde o controle Sobre isso Isso se transforma Num processo De alienação Então Só recapitulando aqui Se você não entendeu Não tem problema Chama a galera Fala assim Vem aqui Tem um nó na minha cabeça Igual eu estou tendo Chama aí Olha só Karl Marx Ele fala aqui O trabalho É uma expressão Da natureza humana Se o trabalho É uma expressão Da natureza humana Eu tenho que fazer Aquilo De uma forma Não automática Não robotizada Não em busca Só de salário Fazendo o meu trabalho Sem entender direito O que eu faço Então o que ele fala Basicamente é o seguinte Se você perde o controle Sobre o seu trabalho Você fica Totalmente alienado E esse é um conceito clássico Porque eu atendo Assim Muitas pessoas por mês Dezenas e dezenas De pessoas Do processo de terapia E quando a pessoa chega E ela fala assim Eu falo assim O que que te move O que que você Por que que você faz O que você faz E a pessoa fala assim Ah, não sei Eu faço o que Meu pai Falou Que eu tinha que um dia Fazer medicina E eu fui fazer Mas Eu Eu fiz Tá, tudo bem Mas Por que que você fez isso Né O que te moveu O que te moveu A você fazer medicina Ah, nada Não tenho nenhuma Nada que me mova muito Pra mim É clássico Ela fazer Algo Um trabalho Que ela não tem controle Sobre o que ela faz Porque ela não entende Direito o que ela faz Então ela se torna Alienada Ao processo E a alienação Ela mata os sonhos Ela mata o que a gente Quer conquistar Ela destrói as pessoas Porque É É É um processo Que você perde A sua identidade Entende Tá É Então se você entendeu Chama alguém Se você não entendeu Também chama alguém Porque a gente quer compartilhar O entendimento E o não entendimento Né, gente Principalmente Então se eu sei que É O que me aliena É diferente Do que me movimenta É como se É É O propósito É a movimentação Alienação É o É você parar Estagnar num lugar Então se eu entendo isso Eu preciso entender se Eu preciso O que de fato Se existe algo Que eu coloco É Que eu coloco Na minha frente Que eu vou colocar É É Algo Na minha frente Pra eu poder Ir atrás desse O Léo falou Que o Márcio A gente cortou Tem um livro Com uma abordagem interessante Porque fazemos o que fazemos Exatamente A gente já leu esse livro A Bia também já leu E é bem legal Alguns conselhos Que ele traz É E eu sempre falo assim Pra você descobrir É O teu propósito Primeiro Primeiro Você tem que É Primeiro você tem que saber Quem tá gostando Vai clicando no coração aí Chama a galera pra cá Primeiro você tem que saber Se É Existe algo Que Move Te dá um movimento Que faz com que você saia do lugar Se existe Então você só perde Contra teu propósito Daí tem as perguntas Chaves Básicas Inclusive Tá no livro Do Marcelo Cortella Primeiro É O que você faz E por que você faz O que você faz O que você não faz E por que você não faz O que você não faz Porque assim Existe coisas que a gente faz A gente precisa entender Por que a gente fez Existe coisas que a gente não faz E a gente também precisa entender Por que a gente não fez Sim Porque o propósito também é isso Então por exemplo Hoje eu ajudo as pessoas Por que que eu faço o que eu faço Eu faço porque eu gostaria de proporcionar Uma qualidade de vida pra elas Uma melhor qualidade de vida Eu gostaria de proporcionar Uma vida mais feliz Às vezes um casamento mais consolidado E eu posso ser uma ferramenta pra isso Agora por que que eu não faço O que eu não faço Por que que eu não saio Às vezes E vou ajudar as pessoas De uma outra forma Então a gente tem que ter também Esse entendimento Porque é muito bonito Você falar assim Ah O pessoal tá travando Confirma aí galera Você tá travando Porque Tá de boa Tá de boa É só se mais uma pessoa falar A gente que a gente vê Porque primeiro assim É muito importante a gente saber Que Existem coisas que a gente não faz E o que a gente não faz Por que que a gente não faz Porque tem coisas que Eu não Eu Todo mundo fala assim O que que você Quando eu fiz Me formei em coach Me formei em coach em 2013 Eu fiz uma formação internacional E daí Foi maravilhoso Só que Um dos grandes ensinamentos Que eu tirei Que eu fiz com o Sullivan França Que pra mim é um cara muito bom Eu gosto bastante dele Fiz presencial com ele Ele fala assim Que existem palavras grávidas Palavra grávida É aquela palavra que você precisa parir Porque aquela palavra não tá ainda Formada Ela tá em gestação Então quando você fala assim O que que você Qual o teu propósito De a pessoa falar assim O meu propósito É ajudar as pessoas Isso É a palavra grávida Porque você pode falar assim Ah, tudo bem Então você faz marmita E vai entregar pra morador de rua Você vai num asilo Visitar os idosos Você vai numa igreja Fazer caridade Você vai fazer um curso de coaching E fazer processos Sei lá Você vai oferecer A sua mão de obra gratuita Pra algum trabalho Então Você entende? É uma palavra grávida Porque é uma palavra que ainda assim A pessoa parir aquilo De alguma forma Então tudo bem Então assim A pessoa vai falar Ah, o que O que o meu propósito É ajudar as pessoas Daí a gente começa, né Em que ajudar as pessoas Te faria feliz? O que que isso Traria de benefício pra você? O que que isso Traria de De benefício pra você? Porque tudo tem ponto Bom e ruim, né Então É basicamente isso O propósito É o que eu coloco Adiante de mim É O que eu faço Meus olhos brilharem O que eu faço Com que eu levante Todos os dias de manhã Pra poder Fazer algo por mim E Que Vai transformar a vida De alguém O propósito Basicamente é isso Nem que isso Vai transformar a vida Do meu filho Transformar a vida Da minha mulher E daí Eu sou um pouco Eu sou um pouco É A minha forma de pensar Ela vai um pouco Na contramão De algumas coisas Por quê? Porque as pessoas Falam assim Ah O meu propósito É a minha família E o meu propósito Não é a minha família A minha família Ela vai Se beneficiar Do meu propósito Porque o seu propósito É aquilo que vai fazer Você levantar Todos os dias Eu não levanto Pensando no meu filho Eu preciso levantar Porque Porque senão Parece um amor Condicional Uma compensação O que me move O que move O que movimenta O meu propósito Vão ser eles O que movimenta O meu propósito É meu filho É minha filha É minha esposa Isso vai fazer Meu propósito Se mover Mas o que eu faço Para que eu tenha Definido O meu propósito É aquilo que brilha Nos meus olhos Aquilo que vai fazer Com que eu vá adiante Aquilo que eu vá fazer É algo Deixar um legado Para o mundo Sabe aquela coisa Quando você vai morrer Como você quer ser lembrado Você quer ser lembrado Como Qual contribuição Você trouxe para o mundo Desculpa falar muito Fala aí Eu falo demais Bacana galera Só para eu poder saber Se está ficando claro Para vocês A explicação do Renan Para você ver O cara foi lá Na etimologia da palavra O cara realmente Está buscando toda a história Que está por trás Da palavra propósito Então digita um Para eu saber Se está muito claro Para vocês Não sei se vocês perceberam aí Tem a que a Garcia Trainer É a esposa do Renan E ela também O Renan vai falando Ela vai resumindo O que o Renan está falando Muito massa Muito obrigado Digita um Para eu saber Se vocês estão conseguindo Compreender O raciocínio do Renan Porque ele foi lá Realmente cara Na raiz do propósito Renan Sabe o que eu mais presencio A galera comenta Elas acham Que quando descobrir O propósito O Gerardo não fala muito isso Que vai ter Firulas voando Som de forneio Ah descobriu um propósito Eles acham que ia ser Uma coisa de outro mundo Que vão vir Sei lá Festa do céu Ah descobriu um propósito E a gente sabe Que não é bem assim O propósito é algo Que realmente Que a gente vai aos poucos Ele vai se envolvendo E aquilo vai tomando conta Do seu coração E das suas atitudes Então é A gente descobriu o propósito Assim De bate-pronto O propósito Ele vai se formando Dentro da gente E o seu propósito Pode mudar também Com o tempo Hoje o meu propósito Pode ser um Amanhã Não pode mais ser O propósito Pode ser outro Certo? E não tem mal nenhum nisso É Exatamente E o mais E o interessante É assim As pessoas Elas têm muito Elas têm medo E tato De falar Que assim Ah meu propósito É dinheiro E qual o problema? Tem pessoas Que o propósito É dinheiro Que te move É grana E tudo bem Cara Tudo bem Você entende? As pessoas A gente tem que entender Que o propósito É teu Isso E uma das grandes frases Que eu falo No meu treinamento Eu falo assim O teu propósito É o meu propósito A partir de hoje Porque quando a gente Se conecta A gente passa A viver o propósito Do outro Porque hoje Eu não tenho mais Só o propósito Do Renan O meu propósito Ele também É o propósito Da Bianca Porque a Bianca Ela tem um propósito Também Que muitas vezes É diferente do meu Mas como eu amo ela Como eu quero estar com ela O propósito dela Passa a se tornar o meu E quando a gente Se encontra no treinamento É uma coisa que eu falo Eu falo assim Agora Vocês estão Vocês estão se conectando Porque o teu propósito Ele vai ser o meu propósito E o meu propósito Ele vai ser o teu propósito Porque quando a gente tem Uma união Uma veia homogênea A gente consegue Fazer com que Com que isso aconteça Renan E fala um pouco Sobre a diferença De uma pessoa Que tem um propósito Muito claro Ela sabe exatamente O que move ela O que faz ela acordar Todos os dias de manhã E uma pessoa Que ainda nem encontrou O seu propósito A diferença Das duas pessoas Então Primeiro assim Uma das coisas Que eu sempre falo O quanto O que você faz Te faz Com que Os seus olhos Brilhem Te movimentem Eu tinha uma cliente Que ela falou assim Renan Cara Eu Eu amava o meu trabalho Sou louca pelo meu trabalho Eu acordava Quatro horas da manhã Pra pegar ônibus Pra não sei o que E eu acordava feliz Ao distante Porque Era o que eu gostava E ela trabalhava Como PJ Ela tinha uma empresa Que emitia nota E daí A empresa foi lá E contratou ela E depois de um tempo Ela começou a entrar Numa fase Onde ela falou assim Olha Tem alguma coisa errada Porque Eu estou sofrendo Pra acordar Eu acordo desmotivada Eu vou pro trabalho Pansada Eu não tenho mais ânimo Então Isso É É uma das coisas Principais Que a gente consegue Viver Quando o propósito Ele é claro Quando o meu propósito É claro Não tem tempo ruim Agora Quando o meu propósito Não é claro Tudo é difícil Tudo é penoso Tudo é custoso Eu não quero pagar o preço Você entende? Porque Um propósito Ele exige Que você pague o preço E no final das contas Tudo É O produto final De qualquer propósito De qualquer trabalho Tudo que você quer fazer Na tua vida É você ser reconhecido Porque nós Somos egoístas E nós queremos O reconhecimento O tempo inteiro Então Quando a gente Não reconhece O outro Quando a gente E daí parece Que isso mina Também o nosso propósito Porque a gente quer O tempo inteiro O reconhecimento A gente Cara A gente não pode ser hipócrita A gente quer aplausos A gente quer abraços A gente quer que as pessoas A minha gente A gente quer seguidores A gente quer Que o nosso trabalho O nosso chefe elogie A gente quer que o nosso colega Esse trabalho Fale bem O que a gente faz A gente quer o tempo inteiro Ser reconhecido Né? Quando alguém fala assim Nossa Que vestido bonito Você fala Nossa Obrigado Obrigado Ai Cabelo legal Ai Ai E a gente É muito E as vezes a gente fala Na nossa É meio falciante É meio falso Né? Porque Você fala assim Ah, eu comprei um presente Ah, não precisa Não precisa Porque a gente quer reconhecimento Mas ao mesmo tempo A gente não se permite Receber as coisas Né? Cara Por que que não precisa? Claro que precisa Obrigado Eu mereço Né? No treinamento Dos espectadores gigantes A gente mudou um monte De dinâmica Um monte de coisa Que você Precisa fazer de novo Pra você ver Você está muito louco Mas Mas tem um negócio lá Que a gente faz Onde a gente faz Tipo um amigo secreto Tá? E nesse momento É pra que as pessoas Aprendam A receber Sabe? Você receber Sem Sem dedos Falar Cara Eu mereço Obrigado Eu mereço Alguém já fala Sim? Ai, comprei aqui Um presentinho pra você Obrigado Eu mereço Eu vou dar uma puta Que cara prepotente Cara, não, velho Você tem que se amar Primeira coisa E aí, ó A Lara Bianca Tá falando Que ela é muito Que é igualzinho a ela Legal Então basicamente isso Então o propósito É quando Você se sente Muito motivado E movido A um objetivo A um objetivo Onde você Quando a gente quer Uma coisa muito Muito, muito, muito Grande A gente faz Qualquer negócio Quando a gente quer Conquistar aquele Aquele boy magia Quando a gente quer Dar um sepega Naquele cara Quando a gente quer Paquerar aquela mina Cara, a gente faz Tudo Como se fosse Sabe? Primeira vez Então a gente vai lá Passa um gelzinho No cabelo Top de perfume Passa batonzinho Faz rímel Põe cílios Põe uma postiça Faz, cara Você faz tudo O que você quer Porque você quer Conquistar aquele cara E o propósito Ele tem que ser assim Velho Toda vez que você acorda É como se você fosse Conquistar aquele cara Entendeu? Você tem que se arrumar bem Você tem que Correr atrás De seus objetivos Mas eu faço A metáfora Linkando O se arrumar Mas é óbvio Que você não precisa Se arrumar bem Mas você tem que ter A mesma motivação Que você tem Quando você quer Conquistar aquele crush Entendeu? Eu tô Ficando um cara jovem Entendeu? Eu tô usando Eu tô vendo 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 Eu só complementando O que você tá falando Eu gosto muito também Da analogia o seguinte Que quando a gente tem Muito claro O nosso propósito A gente tende a ser Mais focado Canalizar mais A nossa energia Voltado pra uma situação Que a gente considera Ser mais importante Pra gente E quando a gente não tem A gente vive muito Aleatoriamente Isso além de despender Muita energia A gente fica dando Voltas e voltas E voltas Sem saber pra onde A gente quer ir A verdade é essa A gente vive meio que Como se tivesse perdido Então você vai atirando Em muitas coisas Pra ver Talvez quem sabe Acerte alguma outra coisa Então é meio que um caminho Meio atordoado E quando você tem Um propósito muito claro Quando você sabe Exatamente o que você quer Você canaliza aquilo Você fica setado Pra aquilo Então a sua energia Ela é melhor aproveitada E consequentemente Eu até costumo falar o seguinte Você tende a ter Mais resultados E continua Se movendo Porque o que mais gera Energia São resultados Então essa é a grande pegada De quando você realmente Entende o seu propósito Quando você sabe Talvez que seja no fundo O porquê que você veio no mundo Eu gosto muito de falar uma coisa Que eu me imagino Que já deve ter acontecido com você Principalmente por você ter vindo Da área de TI Que você faz uma coisa Que você sabe que você é bom Você sabe que você é bom em TI É um cara que conhece muito Do que faz Só que você sabe que Graças a Deus A gente conseguiu Entrar de cabeça Do nosso propósito No desenvolvimento humano Mas eu lá atrás Eu ficava muito focado Nos negócios Na minha empresa Nos meus negócios E o meu chamado A todo momento Me cutucando Saca? Eu queria atender O meu chamado Mas ao mesmo tempo Eu tinha medo De largar tudo aquilo Para ir para uma coisa Que talvez fosse uma aventura E hoje é uma coisa Que eu levo muito a sério Que é um negócio meu Hoje de desenvolver Treinar pessoas É um negócio também Então Quando a gente sente Aquele chamado É igual o que a gente falou Você não descobre O seu propósito Da noite para o dia Aquilo vai aumentando Dentro de você A sua intenção Ela vai ficando Mais aflorada A verdade é essa Você vai ficando Mais tendencioso Aquilo que você Acredita que é gostoso E que é prazeroso Para você É bem isso Não é Renato Não e assim Eu sempre falo Nunca Primeiro que Mandar um beijo Para a Ironeide Aqui Que é uma grande amiga De muitos anos Mais anos Até da Bia Do que meu Mas a gente se conhece Desde que eu não estou com a Bia Aqueles amigos Mandar um beijo Porque olha só Às vezes a gente acha Que o nosso propósito Tem que ser uma coisa Muito grande Cara Eu tenho que salvar O planeta Terra Eu tenho que salvar Os golfinhos As baleias brancas Eu tenho que Fazer com que Me eleger A presidente Para tirar o Bolsonaro Para fazer o país andar Eu tenho que Qualquer coisa Não estou nem falando De política Estou falando De coisas grandiosas Que você pensa em fazer Todas as vezes O propósito É você Cuidar da tua casa Olha só Cuidar dos seus filhos Cuidar do teu marido E esse pode ser O teu propósito Eu conheço muitas pessoas Que tem o propósito De servir E elas falam assim O meu propósito É servir a minha família E eu não trabalho Eu fico aqui Cuidando dos meus filhos Meu marido fica trabalhando Eu dou toda a base Para ele poder estar fora Sabe Eu cuido dele Então assim E não tem problema É um propósito Maravilhoso Cara Sim Né Então assim A minha sogra também Ela foi fazer faculdade Agora Há 53 anos Que ela começou Há 52 Quando ela começou Agora ela está no quarto ano Há 3º ano De psicologia Porque ela sentiu Que o propósito dela Poderia ser Ajudar mais pessoas Com conhecimento Profundo Então ela falou assim Ela está No penúltimo ano De psicologia Há uns 55 anos Cara E assim Quando você pode falar Que é tarde Quando você pode falar Que é cedo Né Então assim Não existe cedo Não existe tarde O que existe é o agora Né O quando você vai começar A sonhar E o propósito Ele te impulsiona a sonhar Porque às vezes Você tem uma Eu não mando um beijo Para a minha sogra Porque ela está Meio brava Eu também quero Beijo Tô morrendo Tô morrendo de saudade De ser linda Ela está brava comigo Mas sabe Comigo Deixa ela comigo Ao mesmo tempo Eu vou comer um feijão Na casa dela Ela nem sabe Deixa ela Então é o seguinte Às vezes a gente tem Pequenos propósitos Sabe Eu tenho pessoas Que falam assim Meu propósito É cuidar dos meus netos Cara Que lindo Para minha filha Poder trabalhar Para o meu genio Poder trabalhar E não tem problema Tô dando uma indireta Para ver escola Entendeu Para ver se minha sogra Abraça Brincadeira Mas assim Tem pessoas Que falam assim Ah Tem o meu propósito Passaram o meu conhecimento Para o mundo E daí eu vou escrever um livro E daí eu vou escrever um blog Então O teu propósito As pessoas sempre levam muito Para a nossa área Só que hoje Eu até estou me posicionando De uma forma diferente Porque Eu quero Com que Outras pessoas Enxerguem Que Ela pode descobrir o propósito dela A área que for Você entende? Porque todo mundo fala assim Ah Eu quero ajudar as pessoas Eu quero salvar o planeta Ah Eu quero fazer o bem Eu quero É tudo palavra grávida Que a galera fala Mas quando você começa A fazer A fazer o parto Disso Às vezes vai sair um negócio Que o cara Começou falando assim Eu quero ajudar as pessoas E no final das contas É Eu quero proporcionar Uma qualidade de vida Para minha mãe Você entende? Uma coisa Talvez não tenha nada a ver Com a outra Mas Você começa A decupar esse negócio Para sair Para ter um resultado Então O nosso propósito Ele tem que ser muito forte Né? E É E tudo que a gente faz A gente sempre coloca isso À frente Então A gente tem que ter tesão Para fazer Sabe A palavra É tesão Cara Então assim Eu às vezes Eu trabalho Até meia noite Uma hora da manhã Às vezes eu viro noite Meu Feliz Porque Eu não estou fazendo O que eu amo fazer Você entende? Agora Quem não descobriu o propósito Às vezes faz o negócio Reclamando De saco cheio Xingando meio mundo Sabe Mandando Todo mundo para aquele lugar E faz obrigado Que o chefe Manda fazer Né? Então A Bia até falou assim O propósito Ela é diferente De profissão Então assim Quando você fala assim Ah quanto é o propósito Meu propósito é ser Analista de sistemas Não Qual é o teu propósito? O meu propósito É prover tecnologia Para aquelas pessoas Para fazer com que O sistema bancário Evolua Então assim Olha só Um dos meus clientes Que eu trabalho É o Bradesco Então assim É isso Sabe O Léo aqui Trabalha na Dell Sabe Meu propósito É vender sistemas Vender computadores Fazer com que mais pessoas Têm acesso A informação Meu propósito É fazer com que Pessoas possam ser Transformadas Através da informação Que eu Faço com que chegue Até a mão delas Então a gente pode Ter propósitos De várias formas É massa você falar isso Né Renan E a Bia também Porque a gente Que trabalha com desenvolvimento O pessoal fala Que a gente é louco Eu estava conversando Isso outro dia Com um amigo meu Cara A gente Olha só Final de semana Que a galera Que chega logo Para poder ficar de boa Não fazer nada A gente quer que chegue Para a gente poder ir Para o treinamento Ou dar o treinamento Ou a gente está Em algum treinamento Aprendendo algo A gente quer Passar o final de semana A gente passa Dois, três dias Um treinamento A gente como treinamento A gente sabe Você fica aí no palco Doze horas Dez horas treinando As pessoas Dinâmica Pós-dinâmica E chega na segunda-feira Estamos um benzão E querendo mais A verdade é essa A galera está pirando Porra Como é que vocês ganham E tal Você não cansa Quando você faz O que você ama Você não cansa A gente faz Com muito amor Com muito prazer Porque aquilo É o que gera adrenalina Na gente É aquilo que faz Nosso coração cantar A grande verdade é essa Então é o que a Bia falou É muito diferente De profissão Porque é amor E querendo ou não É uma forma de servir Eu gostei Quando você falou De servir Eu gosto muito Do livro Propósito Ser imprembável Que ele deixa muito clara A questão de servir Porque as pessoas Estão buscando propósito Propósitos gigantescos Propósito de ficarem Milionários É o propósito De ser imprembável Escreve aí Eu vou escrever aqui Ele fala muito A questão de Alguém escreve O propósito A coragem de ser Quem somos Ciro imprembável Ele fala que Às vezes a pessoa Fica buscando Um propósito grandioso De ser uma referência No mercado De ganhar milhões De dinheiro De ter uma boa colocação Socialmente falando Quando na verdade O propósito dela Às vezes é servir É ser útil Para os outros É contribuir E quando a gente Fala de servir A gente não fala De subir no palco E treinar ali Um milhão de pessoas Mil pessoas Não A gente fala De servir igual Talvez em casa Servir realmente A sua família Servir ali Sei lá Fazer um trabalho No caridão Igual você tem Sua ONG Talvez realmente Servir Sem nada em troca Apenas o prazer De poder servir De contribuir Com as pessoas E às vezes Esse é o chamado Que está todo momento Cutucando você Esse é o seu propósito Você está fugindo dele Querendo buscar Outras coisas grandiosas Por quê? Porque é o apego Talvez cultural Daquilo que a gente vive Então cara Qual o problema Do seu propósito Ser servido? Que bom tem isso? É o seu propósito Não tem certo ou errado Não tem grande Nem pequeno Não tem feio Nem bonito Tem o que faz O seu coração cantar O que te faz Sentir-se útil E sentir que realmente Você está cumprindo Sua missão Que é realmente Fazer aquilo que você ama E quando chegar lá na frente Você olhar para trás E falar Caralho Cara O livro da minha vida É um livro que eu tenho Orgulho de ler Eu tenho orgulho de abrir E ler cada capítulo Porque eu fiz E eu vivi o meu propósito Eu não passei minha vida Querendo buscar agradar Ou querer realmente Recompensas Eu vivi aquilo que eu achei Que fosse o ideal E aquilo que realmente Faz o meu coração cantar Então eu tenho orgulho disso Então a grande verdade É essa né Renan? É isso aí Parabéns cara Só para falar um pouquinho aqui A Bia falou que o pai dela Não se conforma De ela trabalhar tanto Colocou entre aspas Porque quando a gente tem um propósito A gente nunca acha trabalho O motivo do meu propósito É bater na porta agora Nesse momento Você também Ela não se conforma De trabalhar tanto E nunca entende O que tanto Ele acha que ela faz Então é isso Às vezes as pessoas Elas não entendem Cara, por que você faz isso? E tem muita gente Que fala O Rogério um dia falou As pessoas falam Cara, como que você consegue? Porque eu não sou um cara Eu sou um cara esbelto Eu não sou magro Eu sou um cara gordo Eu fico ali 20 horas seguidas Eu não durmo direito Nos treinamentos Eu não como direito E cara, eu sou o cara Mais exposto Que todo mundo E até o Rogério falava assim Cara, eu não entendo Como você consegue Porque a gente tem um propósito Muito forte Que movimenta a gente E hoje Foi muito legal Porque eu recebi Uma mensagem Cara A Bia Ela colocou na cabeça Que agora A gente tem que dormir Mais cedo Por causa das crianças Pra acordar mais cedo Legal Então ela falou Acabou a live Vamos dormir depois Umas 10 e meia Máximo 11 horas E tá bom Então a gente foi jantar Antes da live Daí No meio do jantar assim Eu recebo uma mensagem No whatsapp Do Marcelo O Marcelo tá aqui Se o Marcelo puder Marcelão Marcelão Marcelo Rodrigues Cara É Ele e a Bia A gente leu aquilo junto E a gente chorou Como se fosse criança Porque Às vezes a gente não entende De fato O que a gente faz Parece que o que a gente faz É pouco Hoje eu atendi de manhã Uma pessoa À tarde eu fiz um monte de vídeo Outro Não sei o que Minha vida é brava E daí a gente A gente não entende O que a gente dá Mas quando alguém recebe aquilo E daí hoje o Marcelo Tava agradecendo E comemorando Pelo nosso aniversário De um ano de amizade Então Falando que a gente mudou A vida dele Então assim A gente chorava Velho E no final das contas O propósito é isso É quando a gente entende Que O que a gente faz Tá sendo De alguma forma É A gente tá sendo reconhecido Mas não em forma De reconhecimento A gente tá sendo reconhecido Em forma De De transformação O meu reconhecimento É o que eu faço Pelos outros O meu reconhecimento Não é Cara Eu odeio gente Babaurro Pô Você é foda Cara Você é gente Cara Você é o melhor Cara Eu não curto Entendeu Não gosto de gente Babaurro Tipo o Richard Assim Não Brincadeira Entendeu Você é foda Olha A gente Só Não Não Fica Diga De boa Tudo Tranquilo Então Só que Quando a gente vê Que a nossa missão O nosso objetivo Ele foi cumprido Porque a gente conseguiu Tocar a vida de alguém Transformar a vida de alguém E que essa pessoa Ela sentiu Essa transformação Nem precisa falar Sabe É simplesmente Você vê Cara Às vezes você vê A vida financeira De uma pessoa Se mudada O casamento Se restaurado A vida familiar Se reconstruída A vida profissional O cara ter novos sonhos O cara conquistar novos objetivos O cara Perder Sair de uma depressão Uma síndrome do pânico E conseguir viver Sem ansiedade Quer dizer Sem ansiedade é impossível Mas o mínimo possível Então você fala assim Cara É isso que eu preciso fazer Para viver o meu propósito Então por isso que eu faço Treinamentos Onde eu ensino O que eu faço Para que as pessoas Possam pegar o que eu faço Não o que eu faço Mas pegar o que eu ensino E possam propagar Como uma corrente do bem Sabe aquele filme lá Tem o filme Corrente do bem Cara Você faz um E esse um Faz para mais um Cada um Faz para mais dois E cada um Faz para mais dois E cada dois Faz para mais E daí você vai Formando uma corrente Sabe Uma corrente de amor De transformação Então isso é Incrível Marcelo Eu te amo Você é um Você é um grande presente De Deus na minha vida Você e o Richard Marcelo Vai estar quase estourando O nosso tempo Eu queria que você falasse Um pouquinho Sinais Que as pessoas Podem perceber Ou algum caminho Para a pessoa Poder se aproximar Do propósito Para poder realmente Conseguir sentir Isso na vida O que você Consegue falar Nesse direcionamento Para a galera Que está aí Desolvido Primeiro A gente precisa Entender Se o que a gente faz Traz realização E faz com que a gente Seja feliz Existem perguntas Que são perguntas Muito simples Mas às vezes Difícil de responder Eu estou fazendo Uma mentoria Com uma menina Uma moça E eu Falei assim Vou te mandar Três perguntas Mandei no áudio Falei assim Você me responde Quando que puder Primeira pergunta É assim O que faz você feliz? Primeira coisa Ela ficou uma semana Para me responder Ela falou assim Renan Fiquei uma semana Pensando Porque assim É uma coisa tão besta Só que a gente não Para e pensa O que que faz A gente feliz Uma das coisas Que a gente precisa fazer É Até reforçando O que a Bia está falando Primeiro É quando você Reconhece a tua história Quando você Começa a entender Quem você é E o que você faz E por que você faz E às vezes Você pode Você pode Estar machucado Durante o caminho Então Você precisa De se curar Às vezes Você precisa Perdoar Alguém Que você não perdoou Então Primeiro Eu falo assim Quer conhecer Seu propósito Tire todos os obstáculos Da sua frente Porque Se um dia Você começar A buscar O teu propósito E você vai perceber Que vão surgindo Obstáculos Na sua frente Que às vezes Você ainda Está preso Aí Pessoas Que você não Perdoou Suas coisas Que você não Esqueceu Feridas Que você tem E você não Consegue Fazer Algo Se você ainda Tiver Machucado Se você ainda Tiver Não tiver Perdoado E etc E uma das coisas Que eu sempre falo O propósito O que ele é Ele é mostrar Para o mundo Quem você é Através do que você faz Então o que você faz Não é mais importante Importante É como você reflete Quem você é Através do que você faz É quando você faz algo E você mostra Quem você de fato é Quando a pessoa Fala assim Eu vou cuidar Da minha casa Do meu marido Ela está mostrando Um senso de zelo De cuidado De amor De carinho De forma De cuidar Dos seus Ela está mostrando Que ela sabe Cozinhar bem Que ela limpa a casa Que ela dá banho Nos filhos Não é isso? Então primeiro É o reconhecimento pessoal Então quem você é Através do que você faz O que Então você quer Você quer reconhecer Seu propósito? Primeira coisa Veja Se você consegue Se reconhecer Através Daquilo que você faz Ou daquilo que você Gostaria de fazer E o Léo falou Que é o seu porquê E não o seu como Então é o porquê É o porquê Você entra Na crença Exatamente isso Por que você faz isso? Quando ela fala assim Cara Qual que é a tua religião? Daí você fala assim Não sei Você é religião? É Católico Católico Por que você é católico? Cara Eu entrei no campo Família Eu entrei no campo Que é eu, velho Então Mas é um campo de valor Entendeu? Eu entrei no campo Que é eu Só você sabe Por que você é Ou se você não é Porque às vezes Você fala assim Eu sou católico Você fala de boca Mas eu perguntei assim Você segue? Você vai? Você quer ser mesmo? Pode ser que sim Ou pode ser que não? Então quando você falou O porquê Você entra numa crença Muito pessoal Então O propósito Ele é muito ligado Ao porquê Porque é a tua crença É o que você Valoriza Então é como Que você se mostra O mundo Como o seu trabalho Ele espelha É quem você de fato é Então é isso Então você primeiro Eu falei você primeiro Várias vezes É a mesma coisa De várias formas Então primeiro É você olhar O que você faz E se aquilo Você consegue Se enxergar Através do que você faz É principal Se você não conseguir Se enxergar Através do que você faz Você vai buscar Outra coisa Que vai fazer E trazer O reconhecimento Que você busca E que você precisa Quem falar Que não quer reconhecimento É mentira Escuta o que eu estou te dizendo Todo mundo quer 100% das pessoas Querem ser reconhecidas Quando você é reconhecida Porque você é Isso é toque Vai lá Eu gosto muito De uma pegada Que a galera A grande maioria Quando fala de propósito Eles falam muito Que é Cara O que você faria No próximo ano Ou mais dois Três anos seguidos De graça Se você não precisasse De ganhar dinheiro O que você faria Simplesmente porque Toca o seu coração E aí Talvez Aí está o seu propósito Ou alguma coisa Ligada a isso O que você faria De graça Por um bom tempo Se você não precisasse De graça Sem precisar Barganhar Sem precisar Ter alguma coisa Em troca Porque A gente sempre Leva o propósito Para o lado Profissional O lado financeiro O lado De troca Vira uma moeda De troca Então assim Se você Viver o teu propósito É você fazer Por amor E fazer com que o dinheiro Seja uma consequência disso O dinheiro Ele vai vir Mas ele não vai ser O teu objetivo principal Porque se o teu objetivo principal É dinheiro Não é propósito Isso é Ser empresário É ser profissional É ser o que for Não é ter propósito Entendeu? O dinheiro Ele é uma consequência Pegado que eu gosto Mesmo falando de grana Igual você falou Também não esconde É uma coisa que eu gosto Muito é dinheiro Gosto mesmo Mas a gente sabe Por mais que a gente goste De dinheiro A gente sempre faz Alguma coisa Que beneficie Aquelas pessoas Que não podem E cara Também acho Que não tem mal Nenhum Em gostar de grana Mas tem um pegado Que eu gosto muito Que é o seguinte Tira o cifrão Dos seus olhos Que ele vem Para o seu bolso Então ou seja Procure fazer mais Pelo bem Não pelo retorno Financeiro E consequentemente Realmente É uma grande Passada Para que você Consiga Ser remunerado Por aquilo Que você faz De coração É e no final Das contas É isso É você fazer E o dinheiro Ele vai vir Ele vai ser consequência Entende? Então assim Eu ganho dinheiro Por tudo que eu faço Mas tem coisas Que eu não ganho Para fazer Tem coisas Que eu faço De graça Entendeu? Então assim Eu fiz uma sessão De hipnoterapia Hoje Minha sessão Demora uma hora A minha cliente Ela precisava Muito conversar Eu fiquei Duas horas e meia Com ela Tudo bem Você entende? Então assim Eu não posso Ser um relógio Um taxímetro Eu tenho que ter O mínimo de humanidade Para lidar com as pessoas E isso É o que eu falo Para todo mundo Para todos os meus Os meus Meus alunos Todo mundo Que me segue Eu falo assim Cara Tenho o mínimo De humanidade Porque o retorno Ele acontece O retorno Ele vem De qualquer forma Mas ele sempre vem A gente sempre Se beneficia No final Seja em pessoas Que se aproximam Em pessoas Que Enfim Então é Não trabalhe Pelo salário Trabalhe Esse é o meu Recado Não trabalhe Pelo salário Porque é uma Bairro Não é desigual Trabalhe Por um propósito Faça Por um propósito As coisas Que você faz Se pergunte O que você fez E por que você fez O que você não fez E por que você não fez O que você deveria Ter feito E por que você fez O que você não Deve ter feito E por que você não fez Então assim É simples É só a gente Começar a entender O que a gente faz E por que a gente faz É a coisa mais importante Com certeza Renan Vamos ver se alguém Tem alguma pergunta Para a gente poder fechar Porque eu acho Que faltam uns dois minutinhos Galera Fala aí Só para a gente poder saber O que vocês acham Da live Eu acho que faltam uns Acho que a gente começou 10 e 20 9 e 20 Eu acho que faltam uns 8 minutos Mas vamos Vamos pedir 4 para 5 Aí Pessoal Manda aí Alguém tem alguma pergunta Tem algum questionamento Algum complemento Pessoal Podem fazer Não fiquem Acuados Não tenham medo Que a gente não morde Né Rígene Só quando a gente está Bravo Em cima do pau Fiquem com a luz Deve ter que dar uns gritos Né É É É E quem não tem como Sobreviver Dos seus propósitos É O Alessandro Falou Que gel Ou que pasta Vocês dois Não mexe o cabelo Esse Conheço 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 Esse é um grande aluno Meu Bro Exato Então cara Aqui é É do IBDH Conhece É É um geofixador É O meu aqui É o crime de pentear Eu mordei essa semana Porque o jogo Que eu estava usando Estava usando Casco Estou usando Pentear Cara Só para finalizar Uma das coisas Que a gente precisa Só ter em mente É que A gente possa aproveitar Esse tempo de quarentena De isolamento E reveja O que move a gente Nosso propósito O que tem Feito nossos Os olhos brilharem Nosso coração Calcutar O que que é? Essa mulher Ela é um mês Deixar Essa Bia Ela consegue tirar Seriedade De qualquer coisa Muito séria Vou te contar Deus toma conta O que que ela falou? Ela falou que O seu cabelo É o que? Cuspe 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 O Léo É que a Bia O Léo O comentário Do Léo É massa Quando é o momento De virar a chave Ou o propósito Ainda não paga As contas É Isso aí Léo O momento De virar a chave Na minha opinião É quando Você consegue Juntar dinheiro Para se manter Pelo menos Seis meses Para você Fazer com que Seu propósito Se estabeleça Com maturidade E com solidez Então Você trabalha Guarda dinheiro Para você viver Seis meses Você ganha Dez mil reais Você vai guardar Sessenta mil Se você ganha Três mil reais Você vai guardar Dezoito mil Quando eu tenho O meu custo De seis meses Eu sei que Agora sim Agora eu posso Tirar minha chave Porque eu vou ter Seis meses Se não der certo Eu volto para o mercado E está tudo certo Entendeu? Renan Deixa eu dar só um complemento Mandar um abração Para o Mauro Também Está mandando um abraço Para a gente Saudades de você Mano Tchê É bacana falar Também Que se tratando De transição Principalmente Quando a gente Vai para a pegada Do treinamento Da transformação É uma transição Que às vezes A gente tem dica Porque é algo Que realmente Faz o nosso coração Vibrar E a gente acaba Porque na nossa Outra função A gente deixa Desejar Eu faço Deixar Desejar Na outra função É muito natural Que os seus ganhos Também caiam lá Porque a sua produtividade Vai cair Então ela está Muito consciente Para isso Porque quando você Dá muito foco Para uma coisa É muito natural Que outra coisa Reduz o foco Reduz a energia E vai reduzir os resultados Então tenha clareza Para isso Para que você não tropece Faça uma transição Bem Realmente bem Coerente A transição Cara Bem Bem organizada Para que o seu chamado Não seja algo doloroso Na sua vida A verdade é essa Mas quando eu falei Assim Para você Guardar seis meses Não sei o que Porque eu queria dizer Se você for Virar a chave De uma vez Mas o ideal É você Fazer uma transição Lenta E quando O seu custo Do seu propósito Ele pagar Pelo menos Cinquenta por cento Do que você ganha Hoje Você sabe Que você Se você Ver cem por cento dele Você consegue Os outros cinquenta Então Daí sim Daí você Vai embora Entendeu Eu fiz assim O salário na área De ti Ele é muito alto Então Para eu poder Virar minha chavinha Eu fui muito Gradativo Na verdade Eu não virei Cem por cento Então Quando eu chego Num patamar De ganhos Que ele chega Passa cinquenta por cento Chega a cem por cento Ou mais Eu sei que eu estou Preparado Para poder Transicionar Minha carreira Tá bom A gente está encerrando Richard Fala aí Suas palavras finais Eu vou Desativar os comentários Aqui Só para a gente Fazer uma foto Galera Printem aqui Faz uma Faz uma pose Aí Faz assim Printa Coloca no seu stories Marca A gente Renan E o Richard Coloca no seu stories Para a gente entrar No seu perfil Para a gente ver Quem é você Para a gente Desbilhotar Da sua vida Mandar um recadinho Lá Repostar Passa isso daí Tá bom Fala aí Renan Dá um sorriso Que eu vou fazer Eu vou fazer um print Também Vai lá Pera aí Deixa eu tirar os comentários Aqui Vai ficar mais bonito Muito bem Quem chegou agora Printe e põe no stories Quem não colocar no stories Vai levar Uma puxou de orelha É O bagulho É meu querido Muitíssimo obrigado De verdade mesmo Galera Show de bola aí Pela participação Bia Obrigadão A Bia Tá sempre aí Resumindo a nossa conversa É muito bom estar com vocês De verdade De verdade mesmo Deu pra matar um pouquinho Da saudade Veja a hora de estar aí Com vocês Pra dar um abraço Pertado em vocês O Maurão Mandou um beijo Falou que legal Ver vocês dois juntos Cara Que saudade É o Mauro Dá o chão Tá onde? Tchê 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 Marcelão Marcos Tá aí Beijo grande Eu te amo Eu te amo demais Tô morrendo Saudade De você Você é muito linda E pessoal Quinta-feira Nós temos aí Outra live Com o Beagle E amanhã Tem uma com o Richard Fala aí Vou fazer com a Nayara Vai ser muito massa A live Vai ser o mesmo horário Nove horas da noite Vai ser no meu perfil Então segue lá galera Vai ser um tema Muito foda A Nayara é uma DJ E ela gosta muito A pegada do auto-desenvolvimento Do auto-conhecimento E ela fala Ela tá Vixe, eu quero trazer alguma coisa Pra que a gente fale Para as pessoas Que eu fico vendo as pessoas Às vezes na noite Elas ficam tentando ali Apagar as dores dela Com bebida Com droga Enfim Com uma série de coisas Então eu queria que a gente Trouxesse algum tema Muito massa Pra gente poder Realmente abordar Pra essa galera Pra poder conseguir tirar Essa galera do sofrimento Então a pegada Vai ser muito massa Tá encerrando 20 segundos Pessoal Me siga Siga o Richard aqui Deus abençoe Até quinta-feira Nos vemos Amanhã é live do Richard Meu amigo Muito obrigado Deus abençoe Te amo Você é meu irmão Meu irmão Tamo junto Até mais